O presidente do Corinthians chegou a falar que estava tendo uma negociação com o Gabigol. Existia essa negociação? Porque faltou um pouquinho da resposta do Flamengo, a gente não conseguiu ouvir. Do Flamengo não, o jogador tem um ano de contrato ainda com a gente, o jogador é do Flamengo, eu não posso falar pra você se o presidente do Corinthians falou ou não com algum representante do atleta. Isso aí não tem nada a ver. O Flamengo, em nenhum momento, tem negociação do Gabigol. O Gabigol interessa pro Flamengo, o Gabigol é um jogador, é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro, campeão de tudo, quase tudo, faltou um mundial pra ele, pra todos nós, né? Então é um jogador importantíssimo pro elenco, a gente conta com o jogador, e eu não quero responder se o Flamengo entrou, o que eu posso te falar é que o Flamengo tem um ano de contrato com o jogador que interessa ter ele até o final. Como que você varia? Uma proposta ou não, não sou eu que trago proposta pro Flamengo, geralmente quem traz proposta pro Flamengo são os adversários, são os outros empresários, são os outros clubes. Eu conversei muito com o presidente, e eu juro, presidente, que da minha boca é a última vez que eu falo com o senhor sobre esse assunto. Gabigol. Por que que eu quero levantar de novo esse negócio do Gabigol? Porque tem muita coisa, o senhor usando a sua transparência vai deixar muito claro o que que rolou. Foi muito curioso que o senhor, de fato, acabou revelando pra nós que entregou um projeto pro Gabigol, um jogador interessante, goleador, que tem a cara do Corinthians, aquela história toda. E chamou atenção também que o Marcos Brás, na sua posse, ele esteve presente, acabou não falando com a imprensa, e depois, quando ele deu as declarações, falou que nunca teve nada, etc e tal. Quando a gente, vou falar por imprensa, ouve, nunca teve nada, nunca falamos sobre isso, nunca teve possibilidade do Gabigol sair, aí vem na nossa cabeça, peraí, mas o Augusto Melo tá falando que entregou aqui um projeto interessante, só que do outro lado nunca teve nada, o Gabigol dá algumas declarações falando e citando o Corinthians. O que que é de verdade? O senhor, de fato, entregou um planejamento, e esse planejamento passou pelos dirigentes do Flamengo? Por que cada um fala uma coisa? Apenas que uma coisa que eu não faço na minha vida é mentir, porque isso não existe. A nossa filosofia lá de trabalho é sempre olho no olho. Eu sei que o futebol, às vezes, tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir, e o meu caráter eu prezo em todo sentido. O que eu te falo sempre é a verdade, me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Chega pra... me coloca na frente pra ver se realmente não aconteceu. Existiu um projeto, colocamos um contrato, e de repente não tivemos a resposta. Mas vocês falaram com o Flamengo, ou com o Gabigol e os empresários dele, ou com todo mundo? Foi falado com o Flamengo, tenho autonomia, porque eu sou muito ético. Eu vou direto, quando eu quero um atleta, ainda mais agora que eu tô com uma afinidade com os presidentes, através de reunião de CBF, através de reunião de Federação Paulista, através da Libra, da Libra Forte aí. Enfim, nós estamos em reuniões diariamente, e tá tendo uma relação muito boa. Então, a gente mesmo se fala. Se eu quiser um atleta aqui deles, eu vou... interessa vender, interessa uma troca, interessa alguma coisa? Se não interessa, morreu ali. Acho que não tem que criar essa dificuldade, acho que você tem que ter esse contato. Suteu o Flamengo, não tem nada, se se acertar lá, tá tudo certo. O Flamengo me deu a liberdade, se consultar e ele aceitar, tá tudo certo. É que na última declaração do Braço, eu vou falar português, claro, que na última declaração do Braço, por isso que eu perguntei pro senhor, o senhor saiu, entre aspas, como o mentiroso da história. Então, quem tá mentindo, do lado é o Braço. O empresário do Gabigol também negou. Pois é, então pra resolver a história, quem tá mentindo, no caso, é o empresário do Gabigol, e o homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Braço. Não, se ele não quer, não quer, tá tudo certo. Mas fala a verdade, então, no caso, né, pro torcedor? Fala a verdade. Negociamos, não rolou. Eu mandei uma proposta. Agora falaram que não fizeram nada, que nunca teve isso. Então é absurdo falar isso. Mas a história do Gabigol, ela terminou, ela continua sendo um sonho. Não, pra gente terminou. Terminou. E aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Eu vou falar, ó, desisti. Ah, mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? Ao contrário, eu tô falando pra você, teve uma proposta, teve a liberdade de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que, infelizmente, a gente não pode falar, né? A gente tá aqui, amanhã é outra situação. É complicado, né? Eu não, eu sou olho no olho, eu falo o que tem que falar. Jamais vou chegar aqui e falar uma mentira, porque eu sei que a verdade vai aparecer amanhã. Isso não existe. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu tô falando uma coisa que é real e me prove que não é real.